Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fatura e Trader falando aqui com vocês, gravando hoje, segunda-feira, dia 22 de maio. Eu não sei se, quando você estiver assistindo esse vídeo no futuro, estes cartões que eu vou falar aqui estarão com esses benefícios, tá? Então, vamos deixar bem claro aí. Então, para você ficar por dentro das notícias de quais cartões aprovam na hora, que é o motivo do qual eu estou gravando esse vídeo hoje, eu te convido a se inscrever aqui no canal Fatura e Trader para que você possa ficar por dentro. Então, vamos lá. Hoje eu trago aqui 15 cartões que podem, olha, preste atenção, que podem aprovar na hora o crédito para você, tá bom? Então, vamos para a tela do meu computador, mas antes, se inscreve, ativa o sino aí para que você possa receber todas as notificações. Bom, vamos lá. Quais são esses cartões, né? Cartão de crédito online aprovado na hora. Esse texto é da Jane Figueiredo, né? Conseguir um cartão de crédito online aprovado na hora parece um sonho, tá? Isso é o comentário que todo mundo faz nas redes sociais, nas rodas de amigos, né? Naquela hora de aperto. Mas a boa notícia é que cada vez mais instituições estão tornando isso possível. Então, hoje eu vou mostrar aqui 15 cartões de crédito que têm aprovação imediata online. Então, todos os cartões passam por uma análise nos bancos, mas há opções de cartão de crédito online aprovado na hora em que a análise é feita com muito mais agilidade, tá? Então, aqui cito 15 cartões. O primeiro cartão é o cartão Will Bank, tá? Eu vou clicar aqui no Will Bank. É um cartão onde ele te oferece anuidade gratuita, limite de crédito personalizado, benefícios e renda mínima não é solicitado, tá? Vamos para o próximo, cartão Neon. Você tem esse cartão? Então, se você não tem, já te convido aqui a conhecer. Tá, o cartão Neon, gente, ele tem anuidade também gratuita, né? Limite de crédito personalizado, benefícios de 0,5% de cashback, tá? Ou seja, tudo aquilo que você gasta, você tem um retorno. Aqui ele já te pede uma renda mínima de 800 frangos, né? 800 cruzeiros aí. Bom, o próximo cartão é o cartão Azul Internacional, tá? Vamos conhecer um pouco desse cartão aqui. O cartão Azul Internacional é um cartão da Instituição Financeira Itaú com bandeira Mastercard, tá? Anuidade gratuita para as faturas acima de R$ 1.000, tá? Limite de crédito personalizado, benefícios 1,4 até 1,5 de pontos por dólar. Ou seja, você gastou 1 dólar, você tem esses pontos que você pode trocar por compras de produtos ou você pode trocar por milhas se você for viajar, tá? Renda mínima de R$ 1.000, tá ok? O próximo cartão é o Bradesco Light, like, é o Bradesco Like, tá? Inclusive, já te convido, né? Dá um like nesse vídeo aqui, por favor, tá? Quais são as características desse cartão? Anuidade, 12 parcelas de R$ 38,00, limite de crédito personalizado, benefícios de 1,5 até 5% de cashback, renda mínima não necessária como critério de avaliação, tá? Então, vamos lá. Já ficou interessado em algum desses cartões aqui? Então, já comenta aqui embaixo qual cartão você gostaria de ter aqui. Bom, vamos para o quinto cartão. Cartão Carrefour. Anuidade gratuita para faturas acima de R$ 1,00, limite de crédito personalizado, benefícios, descontos, renda mínima, salário mínimo, ok? O próximo cartão é o cartão PAN 0 Anuidade, tá? O cartão PAN 0 Anuidade tem bandeira, aqui não fala qual é, é bandeira Mastercard, isso aí, se eu não estou enganado, bandeira Mastercard. Anuidade gratuita, anuidade gratuita, limite de crédito personalizado, segue a mesma linha de desconto, de benefícios do cartão anterior do Carrefour, tá? Benefícios, descontos, renda mínima, salário mínimo, ok? Bom, vamos para o próximo, Latam, Latam PES Internacional, tá? Latam, para quem não sabe, é a antiga, é, TAM, é, Transportes, Transportes Aeroviários, eu não lembro, táxi aéreo de Marília, que é a antiga TAM do Comandante Rolim. Bom, Latam PES Itaú, bandeira Mastercard, anuidade gratuita para faturas acima de R$ 1.000,00, crédito personalizado, benefício de 1.3 até 2.2 por dólar gasto, renda mínima, R$ 1.500,00, ok? Vamos para o próximo aqui, o Pão de Açúcar Internacional, também tem a mesma característica do cartão anterior, limite de crédito personalizado, anuidade gratuita, benefícios, descontos, renda mínima, um pouco a menos, um pouco menos do que o outro cartão, né? R$ 1.000,00. Bem, agora vamos para o PagBank, PagBank do PagSeguro, se eu não me engano, né? PagBank Visa Internacional, bandeira Visa, anuidade gratuita, limite de crédito CDB, PagBank aplicou, virou limite, renda mínima, não precisa, benefícios sem anuidade, tá ok? O próximo é o Santander SX, um cartão aí com anuidade de 12, parcelas de R$ 33,00, com R$ 0,25,00, limite de crédito personalizado, benefícios, ele te oferece uma rede de descontos, renda mínima R$ 1.045,00, por que não R$ 1.050,00, né? Para arredondar, né? Bom, o próximo cartão é o Clique Itaú, né? É o décimo primeiro cartão, Clique Itaú, anuidade gratuita, limite de crédito a partir de R$ 300,00, olha, a R$ 10.000,00, benefícios, descontos, renda mínima R$ 800,00, aqui para esse cartão. Bom, cartão de crédito Buscapé, né? Família Buscapé. O Buscapé, ele era um, a gente vai poder chamar de fintech, mas era uma rede de buscas para produtos com descontos, então eles ofereciam do maior ao menor preço, tá? Então era só você se cadastrar lá. Eu lembro que esse cara vendeu essa plataforma e ficou muito rico, tá? Era um conhecido de um conhecido meu. Bom, vamos lá, tá longe aí. Cartão PAN Buscapé, anuidade gratuita, tá? Anuidade gratuita, limite de crédito de até R$ 7.000,00, benefícios de 0,5% até 2% de cashback, renda mínima não informada pela instituição. Então aqui você vai ter que entrar em contato e saber qual é o valor que eles estão oferecendo lá, tá? Então vamos lá. Cartão de crédito Trigui. Um prato de trigo para três tigres. Fala aí bem rápido aí. Cartão de crédito Trigui, anuidade 12 de R$ 13,90, Limite de crédito inicial de até R$ 2.500,00, benefícios tem cashback, né? De 0,25% até 1,3% de cashback, renda mínima não informada pela instituição. O próximo é o Digio, né? O Digio, ele é um cartão de crédito aí diferenciado. Bandeira Visa, anuidade gratuita, limite de crédito a partir de R$ 300,00, Benefícios, descontos, renda mínima, salário, salário mínimo, tá? E o último cartão, o cartão de crédito Uniclass. Renda mínima R$ 5.000,00. Para começar a conversar, você tem que mostrar uma renda mínima a partir de R$ 5.000,00. Benefícios sem anuidades, tá? Limite de crédito de até R$ 50.000,00, ok? Gostou? Trouxe aqui hoje para você 15 cartões de crédito que podem te oferecer crédito na hora, tá? Então compartilhe esse vídeo para os seus amigos, se inscreve aí no canal, ativa o sino para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Fatura e Trader e ficar por dentro de todas as novidades, tá legal? Então fico por aqui, um forte abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui, um beijo.